Sejam todos bem vindos a DC Animes Draw. Se inscreva no canal e ative o sininho marcando a caixinha, clique em salvar, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Obrigado. E aí galera, beleza? Aqui é o DC e no vídeo de hoje vamos aprender a desenhar a Alakina no estilo mangá. No vídeo de hoje não vai ser em tempo real, pois o tutorial durou mais de uma hora e meia, seria muito longo, muito cansativo o tutorial em uma hora e meia, então eu resolvi agilizar o vídeo aqui e fazer um tutorial mais rapidão aqui, né? Então aqui vamos começar aqui com um círculo, né? Antes de manhã eu quero mostrar aqui só uma matéria que eu estou precisando, só uma borracha, essa borracha aqui eu cortei ela, uma borracha que eu não cortei ela para facilitar apagar o detalhe. Primeiro fazemos uma cruz e daí fazemos um X, isso facilita bastante para você desenhar um C, isso aqui é só uma dica rápida aqui para você aprender, senão é obrigado a fazer este círculo bem perfeito não, afinal é só um esboço, né? Então depois de feito isso, nós traçamos aqui outra linha, meio que é diagonal e outro aqui cortando o meio, aqui em seguida marcamos a altura dos olhos e depois dividimos os olhos, lembrando que a distância de um olho para o outro é de um olho, só que você tem três quadros iguais aqui, desse tamanho. Aqui eu passei um pouquinho o traço aqui e aqui nós já vamos esboçar aqui o rosto, só deixando aqui esboçando aqui. Como ela vai estar em uma posição bem diferente, então a cabeça vai ficar assim de lado, como vocês virem na imagem, no desenho, e aqui nós traçamos aqui uma linha vertical e marcamos aqui a distância. Botamos assim um pouquinho na diagonal também, ó, levando um pouquinho o traço para marcar aqui o busto, né? O ombro e assim por aí. Agora vamos fazer um arco até embaixo, ó, pois é a posição total. Essa linha que eu fiz aqui na reta aqui, foi só para poder facilitar para vocês. Vocês tem que fazer assim todo, com coisas que bem, como vocês podem ver, bem curtas assim, parecendo um violão, né? Como se diz, né? Em seguida vamos marcar aqui o bastão, o bastão a gente vai desenhar ele completo aqui, ó. Fiz só um traço reto. Aqui é o seu desenho aqui da parte da orelha. E vamos marcar ali a altura dos olhos, se vocês acham, naquela linha altura dos olhos, passamos aqui um traço aqui e vamos marcar a arma. E ali acima eu marquei o volume do cabelo, como eu sempre faço nos tutoriais, né? Já, se você quer estudar com o ADC no Brawl, já conhece já, como eu faço o tutorial. E aqui eu fiz aqui o esboço aqui da arma, o que é que vai custar bastante. Ainda a arma, como vai ter uma mão, então vai ter a mão segurante, faz aqui o esboço aqui da mão. E traço aqui até encostando essa linha no meio aqui do corpo. Em seguida, marcamos aqui a outra mão também, segurando lá o bastão. Então, vocês podem ver que o esboço ficou muito prático e já vamos aqui, já fazendo detalhe. Este aqui é o esboço. Marcando ali o volume do cabelo. Do outro lado também cai, né? E agora eu vou utilizar um grafite 2B e apagar aqui o excesso do esboço aqui para facilitar. Observe que o esboço real é só este daqui. Que é um pouquinho na vertical, foi só para ajudar como guia. E ali a gente já vai traçando aqui as mechas de cabelo. Como vocês podem ver, eu estou acompanhando praticamente todo o esboço. E neste vídeo vocês podem observar que eu vou utilizar pouco, pouco, pouquíssimo abaixo. Pois como a gente faz o esboço, a gente já imagina todos os designs já feitos ali. Então, fica muito, muito fácil. É só você seguir o passo a passo. Observe como o vídeo aqui está agilizado, né? Você pode estar dando pause e copiando aqui o esboço daquele jeito que eu fiz. Aqui já vamos desenhar aqui a pasta jaqueta. Observe que a linha que eu utilizei ali, ó, na jaqueta está aí embaixo. E como está levantado mais um pouco para cima, então, vamos desenhar aqui o busto aqui. E seguida já fizemos aqui a jaqueta um pouco levantada. Pois a mão está mais alta que a outra. Então fica assim em torno. Você observa que a mão aqui está mais baixa, a direita. E a outra está mais alta, que é a mão que está segurando a arma. Então já fizemos aqui os esboços, aproveitando toda aquela linha. Estamos marcando aqui a roupa. Você pode observar que a gente está aproveitando 90% do esboço. E já desenhamos aqui a cintura. E vamos fazer aqui o cinto e seguida. Vocês vão observar que pouquíssimo que eu fiz a borracha, galera. O tutorial foi feito dessa maneira, pois eu ficaria muito longo. Vocês iriam querer um vídeo de uma hora e meia, né? E mais meia hora de coloração. Aqui nós fazemos só um detalhezinho aqui da roupa. Aqui vamos concluindo aqui a jaqueta já. Aqui só acrescentando aqui um detalhe aqui na chicola que ela tem. E vamos desenhar também aqui a essa blusinha de dentro. Essa blusa de baixo. Aqui, galera, eu fiz o... Aqui tem outra frase que tem aqui no centro. É uma frase diferente. Nós marcamos aqui todos os cortes. Eu coloquei aqui o canal desse anime draw. Só para poder fazer a marca que tem aí, né? O nome que tem aqui é em inglês. Eu não me recordo o nome agora. Mas aqui não tem problema. É só um detalhe a parte. Você pode utilizar até mesmo um nome qualquer ou então um nome real. Só encontrar a imagem de referência. O que é isso? 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 No bereit takei, time left down one thought. Observe ali a arma toda aproveitada aqui com esbuço. Fazemos aqui também a manga. Eram dizendo a manga aqui a roupa, a jaqueta. Em seguida vamos desenhar aqui a mecha do cabelo No caso aqui da mão, que eu fiz segurando a arma O correto é você primeiro desenhar a arma e depois a mão Sempre desenho o primeiro objeto, caso aqui eu desenho primeiro a mão Pois já tinha feito o esboço, então fica muito fácil desenhar Então por isso eu desenho a primeira mão Mesmo caso aqui do bastão Já tenho o esboço feito, então posso desenhar a primeira mão Depois o bastão, o bastão primeiro, depois a mão Mas o ideal é você primeiro desenhar o bastão Aqui já vai acrescentando o detalhe da roupa Sempre ocupando o esboço, fica muito mais prático Você pode observar aqui, eu apaguei o detalhe aqui, só para apelhar o detalhe Mas eu quase não utilizei borracha, você pode observar, todo o passo a passo está aqui Praticamente eu não usei a borracha Aqui nós fazemos mais um detalhe aqui do cabelo E aqui nós marcamos a altura dos olhos, marcamos a distância de um para o outro No canal tem passo a passo de como desenhar olhos na playlist Como desenhar mangá, tem vários Já fiz o como desenhar olhos masculinos né E logo lá eu vou trazer os personagens femininos Como desenhar a cabeça, como desenhar olhos A mão feminina, tudo é diferente do masculino Aqui na boca a gente pode aproveitar aqui essa linha Essa linha do esforço do círculo lá E vamos desenhar a boca Então galera, eu agilizei bastante o vídeo Pois se eu não tivesse feito isso, vocês não conseguiram assistir né Como falei, foi mais de uma hora De uma hora e meia para ser exato E agilizando o vídeo, falando o detalhe e agilizando o vídeo A coloração durou mais ou menos meia hora Então ficaria um tutorial praticamente de duas horas Então aqui eu já passei a limpo, assim que eu passei a mão E aqui vamos colorir o cabelo Eu vou deixar todo o material de coloração na descrição do vídeo, beleza Aqui eu estou utilizando o amarelo E marcando depois a sombra com a cor outra Aqui é a mesma coisa Eu estou usando um azul escuro E depois vou usar um azul claro Deixando o efeito mais de branco Lembrando que nesse eu vou passar o amarelo aqui próximo ao azul Não passe por cima, senão eu vou deixar verde Você tem que matar encostando no azul Na outra mecha do cabelo Eu usei a cor vermelho e violeta E o rosa chiclet Aqui no olho eu usei a cor bordô Na boca também de bordô No outro olho na maquilha eu usei a cor azul cobalto Na língua eu usei a cor azul cobalto Na língua eu usei a cor de chiclete E no acessório eu colorei a esquema do cabelo Cintei o amarelo E usei a cor ocre Para marcar as sombras Na pele vamos passar uma mãozinha toda bem de leve Você pode observar que vai passando bem de leve Aqui com o rosa claro E com o mesmo rosa clara Ainda eu vou aprofundar aqui nas sombras Você pode observar que vai ficar bem legal Deixando o efeito de brilho Marcando onde está as sombras E deixando o efeito de brilho no centro do rosto E para aprofundar mais ainda as sombras Deixando o efeito mais de volume Usei a cor bordô Então vocês podem ver galera Que é muito prático desenhar No canal tem ainda o speed art O speed art eu fiz em 2 minutos 2 minutos a 3 minutos que eu faço o speed art A cor do bastão aqui Eu estou utilizando o marrom claro Lembrando que se você tiver as cores originais Que eu estou usando Que também não é original Você pode estar usando uma mais parecida possível Aqui eu colorei o cinto com verde Aqui com azul Azul real E o azul claro que eu fiz aqui o olho E dentro do olho aqui eu trabalhei com O cinto azulado Caso não tenha o cinto azulado Você pode estar se levando a cor prata Ou até mesmo grafite Na arma aqui também eu vou usar a cor prata Deixando isso aqui com brilho E na roupa também Como a roupa é branca Essa parte aqui de neta é branca Eu coloquei as sombras com a cor prata Essa parte aqui eu usei só a cor prata mesmo Aqui também a liga com azul Um azul cobalto E aqui a metade da roupa A da jaqueta E do short aqui com azul cobalto Um sobramento aqui eu usei a cor preta E comecei ainda com azul cobalto Do mesmo jeito eu fiz do outro lado Só que eu usei a cor vinho Usei a cor vinho e fiz também um bom processo De aprofundar aqui as cores E é mesmo escrituração Como sempre eu digo pra vocês Como no canal tem dicas Como colorir com lato de cor E por ultimo aqui Para encerrar aqui Para finalizar Eu tenho aqui a parte da brilha Aqui com a cor vermelha Então galera Este é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até mesmo por você então Compartilhe o vídeo com seus amigos Principalmente com seus amigos que quer desenhar Que está aprendendo a desenhar E por ultimo aqui Eu estou utilizando a cor branca ainda Para deixar melhor ainda No canal vai ter passo a passo De como melhorar a circulação Dicas boas Ótimas dicas Sem dúvidas melhores Siga nas redes sociais Sempre eu estou postando ali O processo de cada desenho Que eu estou colocando lá No instagram No twitter É bom seguir também Que você que vai receber sempre vídeos Assim como sair no canal Então é isso ai pessoal Um abraço a todos Tudo de bom sempre E fiquem com Deus Até a próxima